o salve salve rapaziada mais uma campeada aqui topa aqui ó cutico cutico tava lá gritando o solto gritando e a fêmea cantando agora a fêmea que tem aqui é testada viu que canta ela e no momento ela voou mas daqui a pouco ela chega aqui de novo cantando e o solto tá aqui assim ó olha aí esse cantor foi a fêmea ela tá aqui na frente olha aqui no pé de árvore olha gritando aí pensa na fêmea pra cantar nunca vi igual a essa e o macho aqui ó perto da gaiola e aqui é o dia assim ó cantando de cara o nosso teu beijo aqui não é nem com o macho solto é com a fêmea fogosa cantando alto quem não conhece pensa que é outro macho cantando tá o dia aqui ó o grito dela tá o dia aqui na frente ó o macho voou e a fêmea tá lá no arame voou também agora vai lá pra ir vai lá pra ir que a piada boa não é essa família você coloca ventico tico mas esse aqui é o macho aí eu canto ele esse normal que ele cantou agora e a fêmea voou ali pra frente ali ó ela só fala tio 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 só canta isso ela onde ela tá lá no arame olha ela aí cantando agora é lindo viu e o macho aqui ó bem pertinho da gaiola olha pra ir a briga isso agora não brigava não mas agora começou a brigar viu só não briga direto mas de vez em quando ele trava mesmo pegado olha só que eu não deixo brigar muito pra não esfriar o passarinho agora é top demais família top top pensa na que a piada top olha o da gaiola cantando na casa do soto eu já tô aqui bem pertinho da gaiola e ele fica vindo ainda e a fêmea voou ali pra cima ali ó daqui a pouco que ela canta olha os gritos dela e o da gaiola tá assim ó e o da gaiola tá assim ó muito fibrado querendo brigar ele tá até cantando um pouco porque ele tá querendo brigar e o soto cantando aqui uma fêmea e aí agora que a piada é top olha isso é a fêmea cantando era essa de trás aqui ó que voou e aí e aí show família show olha o macho aqui ó e a fêmea cantando e aí e aí e aí e aí e aí olha pra aí a ordem dele que não briga mais o soto quando o soto passa aquele voa mesmo querendo brigar o ruim é quando ele briga e não canta muito fica com muita ordem querendo brigar aí diminui o canto olha por aí agora o besta é essa fêmea aqui ó vocês vão ver ela cantando olha que fêmea top veio aqui pro chão tá atrás desse matinho aqui ó e da gaiola assim doido o fêmea testada esse lugar aqui é abençoado família olha o macho aqui onde tá ele é o que tá em cima das chá aqui a fêmea é de baixo cantando também agora vou dizer uma coisa ó essa fêmea canta daqui ela chega tá louco querendo brigar olha o jeito dele porque ele tá com raiva que é logo dois tico-tico cantando na cara dele e fica assim ó aí quando passam ele fica doidinho olha pra vocês aí que gostam de tico-tico testado esse aqui é top e o sol tá aqui ó e o sol tá aqui ó bem pertinho cantando e da gaiola só quer brigar 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 aí cantou porque ele tá aqui rapaziada vem pertinho ele tá querendo vir, na galera de novo é por ai Ele está andando por cima do arame. Ele está louco, louco por briga mesmo. O fêmea testada, ele está cantando também porque quer brigar, o foco dele hoje está briga, hoje ele está valendo, e o sol está aqui, esse é uma das chácas cantando, esse é o macho, vou deitar aqui, e aqui chegou a fêmea, você vai ver ela cantando, voou. O sol esquentou família, vamos embora, já está quente, quem gostou deixa um like, comenta aqui o que achou do vídeo, compartilha, o sol está aqui, cantando bem e o da garota também pegado, olha aí, o sol voou um pouquinho para longe, o negócio está assim cantando. Só que eu me despedi de vocês, ele soltou a voz, olha aí o sol voltou, soltão aqui no arame, está o macho e a fêmea, os dois juntinhos. Então é isso, quem gostou deixa um like, comenta, compartilha, é nóis.